Pois é, o problema é que a nossa sociedade, a nossa Constituição, preferiu dignidade. Você não pode jurar lealdade eterna à Constituição e à Bíblia ao mesmo tempo. Você não pode servir a dois senhores, não é isso? Ou é dignidade, é honra, não é isso? Sim. E você acha que vai ter um ponto de equilíbrio? Vai chegar uma hora que não vai ter essas... Porque assim, tudo que é novo, e sim, não importa ser 10, 15 anos, é uma moeda nova ainda. A curva de adoção de todas as tecnologias, ela é, e depois faz um platô, é exponencial, e depois platô. Tudo, rádio, televisão, computador, internet... É, mas o problema é que o rádio não faz assim, né? Não é que todo mundo começou a usar rádio, parou de usar rádio, começou a usar rádio... Não, continua crescendo, tem mais gente usando rádio hoje do que há 10 anos atrás. Sim, mas então, mas numa linha crescente. Ele tem um exponencial e depois tem um platô. Sim, depois ele vai devagarzinho ali. Um platô, é isso, ele vai um platô subindo. Mas você acha que essa loucura, você acha que o Bitcoin vai continuar com essa loucura? É, Ricardão, tem mais gente usando rádio hoje ou há 10 anos ou 20 anos atrás? Muito mais gente. Eu desconheço a informação. Porque tem mais população. Tem mais gente no mundo. Sim, tem mais gente no mundo. Talvez outras formas de consumir. Tem rádio no seu carro? A maioria dos carros tem rádio? Eu não ouço quase mais rádio. Eu ouço muito Spotify, podcast, essas loucuras todas. Faz. Mas eu sei que a rádio ficou muito mais fácil. Por exemplo, você tem rádios pela internet, né? Também. Então você ouve rádio do mundo inteiro, se você quiser. Na Náutica se usa muito VHF, UHF, né? E pessoas ouvindo rádio no carro. O Bumper lá comprou 400 rádios, né, nos Estados Unidos? É. Por que esse cara tá comprando isso? Por quê, né? O que o Bumper tá esperando e ter uma rede de comunicação analógica ali pra... Pois é. Por quê? Você acha que tem algum porquê? Eu acho que é juro negativo. Os caras não sabem onde enfiar dinheiro. Você acha que o cara não sabe enfiar dinheiro e daí ele começa a... Comprar qualquer coisa que tenha yield. Isso. Coisas que não tem perspectiva de crescimento, normalmente, eles são avaliados pelo fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o principal elemento, não é isso? Uma coisa que tem uma tendência grande de crescimento. Geralmente o fluxo é baixo, né? É. A vaca leiteira que se chama, né? É. O que a gente vê é que parece que esses caras estão esperando algum tipo de... Talvez aí um colapso, né? E as pessoas vão voltar. A bolsa tá em máximos. É natural que haja uma correção. Inclusive o juro subiu, como ele nunca subiu antes na história. Improporcional em maneira absoluta. E a expectativa geral é que haja uma redução de taxa de juros, não é isso? É isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? É, vamos ver o que vai acontecer. Fora isso aí, que você acha que tem mais o quê em termos de... Você é um cara que não fala só de Bitcoin. Você fala de religiosidade, você fala dessa transformação de valores, de princípio. Você falou que uma das coisas seria que o Bitcoin poderia acabar com a violência do tráfico. Porque o custo operacional... Ia ser mais barato e mais lucrativo fazer tráfico sem violência. É, porque o custo do... Mas você acha que tirando... Vamos tentar abstrair, porque é difícil isso, né? Principalmente, eu vi você em... Mas você entende que se você chegar no WhatsApp do sacizeiro, com um número virtual e tal, no CPF de qualquer um, e dizer, olha, instala esse aplicativo aqui, peça desse cardápio aqui, que o primeiro é grátis. Ele vai instalar o aplicativo e pedir o primeiro grátis? Vai. Pois é. E depois você vai botar um preço, que vai ser muito mais barato do que na boca, com entrega, delivery, na casa dele, até 100 metros da casa dele. E ele vai receber por indicação, como você está indicando a BIPA aqui. Ele vai indicar para a galera? Vai indicar... Vai bombar ou não vai? Não é muito fácil de entender isso ou não? Vai viralizar. Sim. E você não vai precisar ter todo esse controle geográfico, né? De estar em algum lugar. O tráfico só existe, porque existe um subsídio cruzado. Eles dão droga de graça, muito barato, para os usuários recreativos, para eles se tornarem independentes. Sim. Aí o cara é escravizado, ele cobra altíssimos preços para esse cara, porque ele é escravo dele, né? Sim. Isso acaba, inclusive, porque na hora que tiver o mais barato em um mercado livre, acabou. Exatamente. O Bitcoin, ele acaba com vários tipos de atravessadores. E não só atravessadores, mas como formas de identificar. Pois é. Foi o que a gente estava falando do lance de onde você deixar rastro, rastro deixará. E aí você pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, tudo que a gente está falando é o imposto de renda, é o cartão de crédito, é onde você compra, você gasta, com quem você gasta, com quem você compra, qual é a relação que você tem. Está tudo exposto ali para o governo. É que as pessoas acreditam também. É muito louco isso. Como a gente nasce dentro de uma estrutura que já existe, as pessoas acreditam que o governo é algo que é uma imposição natural. Não, o imposto de renda era para ser temporário. O imposto de renda foi criado no ano de criação do FED, isso não é coincidência. Era para ser temporário. O imposto de renda nunca existiu antes do século XX. Isso é absurdo. Você pagava pelo patrimônio. Ou importação e exportação, não é isso? Tá, mas você pagava pelo patrimônio como? Na hora que você comprasse... Em Roma, você pagava imposto por patrimônio. Quantas terras você tem? Quantos escravos você tem? Quantos cavalos você tem? A sua posição social, você vai pagar compatível com isso. E não sobre aquilo que você estava ganhando em relação àquilo ali. Pois é, como é que o governo vai controlar o ganho? O imposto vai saber com quem eu faço o negócio para depois me perseguir? Qualquer servidor público tem que saber com quem eu faço o negócio, que dia, de quanto? Eu não tenho direito à privacidade. Eu não tenho direito à minha vida pessoal. E o governo não tem gasto secreto. É. E ele sabe exatamente quais são todos os seus bens. É o Estado que nos serve ou a gente que serve o Estado? Mas é aí que está. Mas você sabe que essa é uma composição que as pessoas não acreditam. Olha a Siri aqui, louca. Para, Siri. As pessoas acreditam que nós temos obrigação de servir o Estado. Tem gente ainda que acredita que nós temos obrigação de servir o Estado. Nós existimos para servir o Estado. Os escravos... Mas a pessoa acha que isso é natural. Quem existe para servir é o escravo mesmo. Que é assim, que o Estado é um grande big brother mesmo que olha de cima para baixo e fala, você vai ter que fazer isso ou vai ter que fazer aquilo porque eu estou mandando. E não essa representatividade que... Não existe autoridade que não venha de Deus, não é isso? Você lembra de... Você assistiu no filme Nefários? Não. Como é que chama esse filme? Nefários. Nefários. Põe aí para a gente achar aqui, filme Nefários. Onde é que tem isso aí? Pô, bom, bom. Netflix? É uma história de uma possessão demoníaca extremamente... Mas tem onde? Na Netflix? Onde é que tem? Ah, não sei dizer não. Você bota na internet aí, filme Nefários. Acha facinho. E tem vários diálogos ali que são muito bons. E muito bons mesmo. E tem um diálogo que discute isso aí. Que a gente está conversando. Que quem... Quem governa quem aí, né? Olha lá. O psiquiatra forense chega para o cara... Olha, a capa é maluca, hein? O diabo diz assim, nenhuma autoridade lhe seria dada se não tivesse dado de baixo, não é isso? O cara fala, inclusive, que o diabo ofereceu a Jesus os estados, que são os principados. Foi. Isso. Você fala no deserto? O deserto ofertou tudo para ele. Os governos. Os principados, os governos. Então, de quem? Aí o cara fala assim, mas ele não aceitou, mas ele também não disse que não era meu, né? É... Se ele estivesse oferecendo a coisa do pai, ele não disse que não era meu pai, como é que você me oferece, não é isso ou não? É... E ele falou assim, você não é um carpinteiro, não é? Ou seja, o poder secundário não é divino ali, né? Deus, ele não diria, não, você isso não é seu para me dar, não é? É. Ou seja, só existe um poder. Os outros são... Existe uma autoridade, que é poder com legitimidade. Força existe... Qualquer pessoa que tenha força tem poder. O vagabundo com arma tem poder sobre a gente, não é isso? Sim. Agora, a autoridade só existe em uma, não é? Por que você apontou para os seus amigos ali, quando você for vagabundo ali e tal, não sei o que? Não, a entrada ali, a porta, não pode entrar alguém ali ou não? Algum vai ficar uma aguada, se você for assim, uma vagabunda ali e tal. A entrada não é ali? Ah, é ali, eu achei que você estava apontando ali para os amigos que assistirem você aqui. Falei, pô, o cara já está apontando para lá. Não temos mais perguntas, né, Reano? Estava vendo aqui, mas o pessoal, foi legal aqui, bastante gente está exposto aqui a bitcoins, a galera, bastante gente fez aqui as... Muita gente só mandou, não falou nada aqui, eu não sei se não sabia como é que fazia ali a pergunta e tal, mas bastante gente... Muito obrigado aí por todas as transferências aí em bitcoins, quem perguntou, quem não perguntou. Muitos perguntaram e já estava aqui no... A gente estava no meio da conversa aqui, a gente acabou falando. Eu acho que o Renato falou uma coisa muito importante. antes, não é antes, eu acho que a pessoa pode começar a ter essa exposição com bitcoins devagarzinho, para começar a perder o medo, para começar a entender a lógica, entender como é que funciona, ver que aquilo é prático, você não precisa entender de taipu para acender uma lâmpada na tua casa, você não precisa entender toda a dinâmica da eletricidade para usar, acender o seu abajur, mas depois de estudar o básico para você se proteger, eu acho que estudar para se proteger é essencial. Então, mais uma vez, põe aí, minhahonra.net, para as pessoas acessarem o curso do Renatão, que é importantíssimo, não adianta só saber comprar bitcoin, mas é saber como utilizar com segurança esses bitcoins aí com o Alan, é Alan, né? Se eu chegasse para qualquer banqueiro há 10 anos atrás e dissesse que um aplicativo ia ter mais clientes do Banco do Brasil, eu quero dizer que eu sou louco, né? Ia. Se eu chegasse há 200 anos atrás para o seu bisavô, tataravô, dissesse que vai ter uma lâmpada que não vai sair, não tem nenhum combustível, não tem fumaça nenhuma, você é maluco, impossível. É. É o que a gente está dizendo, é o que eu estou chegando aqui e dizendo, olha, vai ter mais riqueza no bitcoin do que no mundo físico, o cara vai dizer que você é louco, não é isso? Eu acho, eu acho que é um caminho sem volta. Quanto mais você estuda, e eu estou nessa daí, eu já fui daquele que entrou, saiu, e lá atrás, hein? Cara, 400 dólares. 400 ou 4 mil? Não, o primeiro foi 400 dólares, e eu falei, não, essa coisa é para louco, isso aí não existe. Aí quando eu comprei, era 4 mil, e agora daqui a pouco vai bater 100 mil, né? Olha que loucura. Mas agora entendendo mais a lógica do... Cheguei depois do senhor, então. Não entendi. Cheguei depois do senhor. Pois é, cara. Eu estava ali atrás, mas como eu falei, o problema foi, as pessoas não souberam me explicar de uma maneira simples. É mais escasso do que o ouro. Nunca haverá menos de um bitcoin para cada 23 quilos de ouro, e o bitcoin você leva na cabeça, o bitcoin você não leva para lugar nenhum, né? O bitcoin você consegue comprar e vender em qualquer moeda do mundo com menos de 0,5% de custo, e o ouro é um custo altíssimo para comprar e vender, né? Um custo altíssimo para transportar e manter. E saber se você está comprando ouro puro, se você não está, como é que faz? E todos os critérios aristotélicos de dinheiro, todos os critérios físicos aristotélicos de dinheiro, o bitcoin é superior do que o ouro. E mesmo que ele fosse igual, seria 23 quilos de ouro para cada bitcoin, e a inflação do ouro é maior. E se a gente viver até o final desse século, você vai ver 50 quilos de ouro para cada bitcoin. Sem contar os bitcoins perdidos, né? Que se discute, são 3, 4 milhões, aí ia ser por mais de 30 quilos de ouro, né? Que ninguém sabe, porque alguns já se perderam, porque o cara o quê? Perdeu a chave. Pois é. E uma vez que perdeu a chave, já era. Pois é. Não tem como resgatar. Para o bitcoin passar o ouro, é dezenas de vezes, é mais de uma dezena de vezes. Para passar as fiat, as fiat valiam o que o ouro valia até 71, que as moedas fiduciárias, as moedas de governo valiam o que valia o ouro. Aí descolou e hoje em dia vale, tipo, 15 vezes mais do que o ouro. Para o bitcoin chegar nisso, é aumentar 150 vezes o preço do atual. Mercado de imóveis é maior do que isso. Mercado de dívida, 10 vezes maior do que isso. Mercado de derivativos é 10 vezes maior do que, tipo, 100 vezes maior do que isso. Tipo assim, tem muita, tem quadrilhões de riqueza no mundo, né? Eu entendi. E aí você vai ter um crescimento exponencial. As pessoas que não saírem, as pessoas que não saírem do regime de juros negativo vão ser obliteradas financeiramente. Entendi. O preço do pecado é a morte, é o lago de fogo. Não é só espiritual, não. É físico também. As pessoas vão ser obliteradas moralmente, financeiramente, fisicamente. Uma coisa leva a outra. Você está bem psicologicamente. É a pirâmide de Maslow, não é isso? Você não sente fome se você estiver com sede, não é isso? Isso. Para você estar bem espiritualmente, normalmente você tem que estar, pelo menos, mentalmente, não é isso? Para estar bem mentalmente, você tem que estar fisicamente bem, né? É muito difícil estar mentalmente bem, um monte de dores crônicas, dores terríveis, não é isso? Sim, a cada escala da pirâmide de Maslow, assim, você não consegue enxergar as outras se você não assumiu a de baixo. Exatamente. E o Bitcoin vai ter uma camada dessas, que é a sua segurança de que nenhum... Você não vai ser vítima de controle de capitais, você não vai ser vítima de expropriação forçada, e você não vai chegar um juiz e mandar uma pessoa que nem é seu parênteses, não sabe nem quem é a verdade de você, não é isso? Muito bom, cara. Muito bom. Tem mais alguma coisa para falar? Nada, minha honra. Para se tiver alguém aí no buraco da fechadura aí. Rapaz, essa semana vai ser de lascar. O senhor teve prioridade absoluta. Vamos ser sete, sete, como é que chama? Sete? Sete podcasts essa semana. Amanhã, né? Caramba. Flow, amanhã ao vivo, 19 horas, no Flow. Amanhã, não é isso? No Flow, amanhã, não é isso? No Gordinho lá, não é isso? É, vamos ver se vai vir umas perguntas ali cabeludas. Será que ele vai dizer que está com acesso atomizado? Ixi, será? O quê? Não, mas foi muito bom. E por último também, né, Renan? Fala para o pessoal. Eu gostei da criptografia. A linguagem silenciosa é uma criptografia da linguagem humana. Então as pessoas precisam começar a aprender. Exatamente. Entra em nãomintapramim.com.br. Curso gratuito, né, Renan? Ao vivo, online e grátis. Do dia 23 ao dia 25. É só entrar lá e se cadastrar. Você precisa se cadastrar. Se você não se cadastrar, você não vai receber a chave para você entrar nesse curso que é online. Você pode participar de qualquer parte do mundo. Ele é gratuito e ele é ao vivo. Você vai interagir comigo. Então entra lá, nãomintapramim.com.br. Faça o seu cadastro. Que na semana que vem já, né? Semana que vem a gente está se encontrando aí para uma série de aulas ao vivo. Renatão, muito obrigado. Minha honra. Ah, deixa eu fazer a última pergunta, né, Renan? A última pergunta. Qual é o sentido da vida? É, se eu puder fazer um caveat antes de responder isso. É, tem dezenas de pessoas na internet, no Telegram, em um monte de lugar dizendo que eu sou eu, urubu do Pix, urubu do Bitcoin. Eu não sou, eu não peço o seu dinheiro, eu não peço o seu Bitcoin, não é isso? Eu não vendo nada que não seja minhahonra.net, bitcoinonada.com, não é isso? Não peço o seu dinheiro, eu não administro o dinheiro de ninguém. Minhas redes sociais, Telegram, Instagram e X é arroba R38TAO. Os outros não sou eu, não é isso? Põe o Instagram pessoal ver, que é o R38TAO, né? Isso. Não é isso? Quer ver? Põe o pessoal ver, porque ficar vendo é melhor do que só ouvindo. Então, o arroba dele é R38TAO, ou TÃO, né? Sem o acento ali, então. Todas as redes dele, do Renatão, é R38TAO. Qualquer coisa que você vê parecida com isso, não é ele. Não é isso? O sentido da vida, a nossa finalidade nesse planeta, a finalidade da humanidade em si, de todas as pessoas que já existiram e que vão existir, é cumprir a lei. A lei que não será, não modificará um tio nem uma linha até o fim da história. E qual o nosso papel nessa lei? Nosso papel nessa lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E como a gente faz isso? A gente ama a Deus sobre todas as coisas, renunciando à nossa vontade e se santificando a cada dia. Seja feita a vossa vontade e não a nossa. E como é que você ama o próximo como a si mesmo? Oferecendo ao próximo a salvação, pregando a toda criatura, como foi o último comando de Jesus, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Esse eu acredito que é a finalidade da humanidade, de cada um de nós na história da humanidade. Esse é o sentido da vida. Eu vejo que você fala muito sobre assim, talvez de uma maneira não tão explícita, mas principalmente até nesse seu chavão, minha honra, eu acho que se as pessoas honrarem a Deus... Honrar é obedecer sem comando. Honrar é obedecer sem receber a ordem. Honrar a sua vida, honrar o seu parceiro, a sua parceira, honrar os seus filhos, os seus pais, honrar os seus amigos, honrar a sua integridade, tudo anda, né? Pois é, o problema é que a nossa sociedade, a nossa Constituição, preferiu dignidade. Você não pode jurar lealdade eterna à Constituição e à Bíblia ao mesmo tempo. Você não pode servir a dois senhores, não é isso? Ou é dignidade e é honra, não é isso? Tá certo, minha honra. Minha honra. Temos então, Rian?